Meu Deus, e a semana começa fortíssima para o Bitcoin, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Bitcoin que montou um suporte nos 67 mil dólares, comentei no sábado para você sobre isso. E está subindo aqui agora com bastante força, na minha opinião, com o Open Interest subindo. Vou passar para vocês aqui os pontos principais de suporte do Bitcoin, também olhar a liquidez e também algumas informações importantes que eu identifiquei aqui no Twitter, vou comentar para vocês sobre isso. Vamos olhar tudo o que é importante aqui em relação ao Bitcoin para começar bem a semana, beleza? Então não se esqueçam aí, antes de mais nada, se você puder apoiar, deixando o likezinho aí, é muito importante. Então vamos lá, pessoal. Bitcoin, essa briga aqui nessa região, em lateralização, não acaba mais. Fechamos aí o terceiro mês de lateralização do Bitcoin. Então estamos subindo aqui agora, boa notícia que realmente estamos subindo com o aumento de Open Interest nessa região aqui. E agora o Bitcoin também está engatando nessa região aqui, a partir de ontem. Então, pessoal, o Gatô aqui está subindo com um forte aumento de Open Interest aqui, tá? Mostrando para vocês aqui o Open Interest Delta e também esse indicador aqui que vocês podem ver diretamente no Trading View, tá bom? Assim eu gosto de ver, ter uma noção se o mercado está dando o suporte para essa movimentação aqui, né? Então, para mim, o Open Interest subindo mostra aqui a tendência, se o Bitcoin segura determinadas zonas de suporte, é a tendência de continuar subindo, tá? A gente vai olhar também os suportes em curto prazo, beleza? Então, esse pivô aqui seria muito bullish para o Bitcoin, tá, pessoal? Romper a região aqui dos 71 mil dólares seria muito bom para o Bitcoin, tá? Esse pivôzinho aqui seria excelente, tá? E faria a gente buscar aqui, a gente pode até fazer uma projeção aqui, tá, Fibonacci, mas eu acredito que o Bitcoin poderia bater a casa dos 74 mil dólares muito rápido ali, tá? Isso acontecer, tá bom? Bom, puxando aqui o Fibonacci, deixa eu puxar esse fundinho aqui, se esse pivô aqui acontecer, a gente pode até fazer uma extensão Fibonacci aqui, podemos buscar aqui a casa dos 78, no caso aqui, né? O CPR mensal aqui, vou mostrar para vocês o CPR mensal, tem aqui os alvos 74,381, tá? E o último alvo do mês aqui de junho é o alvo dos 89 mil dólares, tá? Então, isso aqui vai mudando e o suporte é que agora se encontram ainda nessa região, até a região dos 64 mil e 300, tá? Então, essas são essas zonas que a gente tem para o mês aí de junho, tá bom? Então, realmente impressionante, olha só como o Open Inter subiu forte aqui, pessoal, olha só essa subida do preço aqui, ó, a gente teve um grande aumento do Open Inter, tá? Então, realmente, suporte montado, 67 mil dólares, né? O jogo mudou bastante aqui, ó, nessa região, né? Então, eu comentei pra vocês no final de semana que eu tinha um pequeno short que eu cancelei aí, tá? Acabei não abrindo long aí no ontem, no final de semana, mas realmente até me arrependi aqui porque o Open Inter agora subiu muito forte, mas vamos ver pra quem tá de fora aqui que dá pra fazer. E além do Open Inter subindo, a gente tem o pessoal aqui achortando, ó, o pessoal long short ratio caindo aqui, que é um sinal bastante interessante, tá? Um indicador que tá um pouquinho não muito bom aqui é a funding, que tá ainda elevada, muito elevada a funding agregada aqui do Bitcoin. Esse é um fator de atenção, tá? Então, quais são os suportes aqui pro Bitcoin? Vamos dar uma olhadinha sobre isso, que eu quero contar pra vocês, ó. Olhando aqui o Open Inter, a gente pode ver que a primeira região do suporte é a região de 69.200. Puxar só essa regiãozinha que o Bitcoin subiu aqui, ó. 69.200, depois essa região aqui de 68.700 até a região dos 68.300, tá? Olhando aqui na Binance, inclusive esse indicador aqui do Open Inter da Binance, a gente pode ver o seguinte, ó, mostrar pra vocês, que a gente tem aqui suporte maior, suporte que é, ó, tem a região dos 69.100 e a região dos 68.300, que é confluente com aquele indicador que eu mostrei pra vocês ali do Coinalyze, tá? Então, 68.300, na minha opinião, é a última zona que o Bitcoin não pode perder, que agora se perder vai deixar a galera presa em cima ali, que é complicado, tá bom? Então, pra mim, ficando acima de 68.300 aqui, tem a possibilidade de, tipo, romper os 71.000 dólares, tá? Ainda mais com esse aumento de Open Inter que a gente fez aqui agora, tá? Então, eu vou ter que ver como vai ser aqui agora, mas tá realmente muito, muito bom aqui o Bitcoin, pessoal. Os indicadores, a semana começou forte aí pro Bitcoin, realmente, tá? E vamos ver se o Bitcoin consegue fazer esse rompimento de 71, tá? 71.000 é a resistência que a gente tem maior aqui, conforme eu comentei pra vocês nas últimas análises, ó. Se a gente puxar aqui toda essa zona aqui, pessoal, a gente vai ver que essa zona principal aqui, né? A gente vai ver que a gente tem a zona mais forte de resistência aqui por aqui, ó. Seria essa região de 71.000 dólares, tá? Romper isso aqui seria muito bullish. E olha só como montou o suporte forte aqui na região de 67.300, tá? Então, aqui esse é o suporte final que o Bitcoin pode perder. Então, se você tá com long aqui nessa região, eu acho que o stop final tem que ser nessa zona, tá? Mas você pode tentar buscar compras no 67.100 até a região de 68.300. E ver se o Bitcoin consegue buscar romper a região de 71, tá? Mas, realmente, foi muito bom esse aumento de romper entre os Bitcoin aqui, tá, pessoal? Acho que tá complicado aí pra quem que tá querendo buscar vendas aqui no Bitcoin. Tava tentando fazer uma compra ali embaixo na região de 64.000 dólares, né? Onde eu tô de olho pra comprar. Não sei se eu vou conseguir fazer essa compra, não, tá? Então, nessa região que agora eu estou de fora, talvez se eu voltar no 67, 68.300 ali, eu poderia fazer uma compra com bom risco de retorno pro Bitcoin. Ver se ele consegue fazer essa continuação desse movimento pra cima, tá? Também a gente não tem muita resistência acima, olha só. A gente não tem muita resistência acima aqui pro Bitcoin, pessoal. As ordens estão mais embaixo aqui, ó. E as primeiras ordens aqui de pressão vendedora estão lá no 73.100, tá? Então, tem um espaço pro Bitcoin se mover aqui agora, né? Mas só que vai ter que romper essa região dos 71.000 dólares, tá? Então, tem que ver porque eu acho que essa galera aqui ainda não desistiu e deve estar esperando o preço sair, pra sair no 0 a 0, tá bom? Então, eu acho que você tá comprando Bitcoin nessa região aqui dos... Acima aqui dos 70.800 por aqui, seria uma boa zona pra você fazer uma parcial aí pra ficar um pouco mais tranquilo, tá bom? Então, assim, muito bons indicadores aqui, na minha opinião, tá? Tá muito forte aqui o Bitcoin, interessantíssimo. Fora isso, não tem muito mais que eu posso dizer pra vocês. Vamos olhar aqui os pontos de liquidez, rapidamente aqui, então. Olha só, Bitcoin tá próximo de pegar uma zona de liquidez aqui também. Vou mostrar pra vocês aqui agora, diretamente no gráfico, vamos ver juntos. A região dos 70.100 tem muita liquidez aqui. 70.300, né? Vamos dar um zoom nessa região. Tem bastante liquidez aqui nos 70.300, até a região dos 71, tá? Então, ele poderia ir lá nos 71 ainda, não conseguir passar. Então, por isso é importante fazer uma parcial por essa zona aqui, tá bom? Pra você ficar tranquilo. E o suporte que eu comentei pra vocês aqui é baixo. Inclusive, se a gente puxar aqui, talvez, no 24... Aqui não tem 24 horas, só 12 horas aqui, né? Vou dar uma olhadinha aqui, tem umas liquidez aqui dos 12 horas, pra ver se faz sentido. Ó, a gente tem uma zona de liquidez próxima à região dos 68.100 e até 68.700. Então, a gente tem uma zona que, se você quiser tentar fazer um long no Bitcoin a favor dessa tendenciazinha, dá pra buscar aqui uma compra nessa região aqui, tá? Olhando aqui também o Coin Glass, temos liquidez. Foi buscada uma liquidez nessa região dos 69.800, tá? É importante pensar a atenção. E temos liquidez aqui abaixo dos 68.400, tá? Então, essa região dos 68.300, na minha opinião, seria a melhor região pra se expor aí, se você quiser buscar um long aí no Bitcoin, tá? Então, eu acho que é isso, tá, pessoal? O ETF do Bitcoin aí, tá, vai ou não vai, né? Tá, sobe ou não sobe aqui o ETF do Bitcoin, tá devagarzinho sempre. Mas temos algumas notícias importantes aqui que saíram, tá? Inclusive, no final de semana, olhando o Twitter aqui, a gente viu duas notícias importantes, ó. O primeiro é que o professor da Universidade de Visco, assim, lá nos Estados Unidos, do quadro de investimentos lá, ele comprou mais 60 milhões em Bitcoin ETF, tá? Então, é bastante bullying isso aqui. E também o ETF da Austrália lá vai começar a operar amanhã, tá? Então, talvez seja o motivo também que o Bitcoin tá subindo por isso, tá bom? E sobre o Ethereum ETF, a gente não tem muitas mudanças aí também, tá? Mas essa subida do Bitcoin pode ser, além dessas notícias que foram bastante interessantes aí, a gente também tem o gráfico do Ethereum BTC que tá muito esticado, tá, pessoal? Então, o Ethereum BTC, ele esticou bastante, conforme vocês viram aí, né? Eu mostrei pra vocês também nas últimas análises, a gente subiu muito. Então, não seria algo de outro mundo. O Ethereum BTC, deixa eu limpar aqui um pouco a minha tela, dá uma corrigidinha aqui agora, enquanto o Ethereum ETF não sai, tá bom? Mas eu ainda estou aí comprado no Ethereum, né, pessoal? Troquei conforme vocês lá em dezembro, troquei Bitcoin por Ethereum. E só vou realizar, tá, à medida que o Ethereum for buscar essas zonas aqui. E tomando bastante cuidado que a gente pode ter uma caracterização de topo de mercado, ainda mais com a questão de todas as meme coins, etc. Aí, pessoal, o pessoal tá muito animado aí, tá? Mas a dominância no curto prazo aqui, ela deu uma subidinha, tá? Então, pra mim, mostra que tá com força essa movimentação do Bitcoin. E eu tomaria cuidado se você tá simplesmente com mais altcoins aí do que Bitcoin. Porque, pessoal, eu recomendo vocês que têm sempre mais Bitcoin do que altcoins, tá? Eu acho uma loucura o que a galera faz aí, não só com as altcoins, mas com meme coins, etc. Então, tome cuidado pra não se expor demais nesses ativos que são de extremo risco, tá? Eu acho que botar uma graninha ali que não vai fazer diferença pra você, tudo bem, tá? Mas cuidado pra não se expor demais, tá bom? E pra fechar o vídeo aqui, essa semana não temos grandes indicadores econômicos saindo aqui, tá? Só em relação ao emprego, mas não vejo nada de extrema importância aqui agora, a meu ver aqui. Mas posso comentar pra vocês mais durante a semana aí sobre isso também, tá? E vamos ver a SP500 aqui, né? A SP500 deu uma subidinha, deu uma subidinha, vai continuar essa subida aqui agora, né? E se começar a romper essas zonas aqui, vai ser muito bullet pra SP500, tá, pessoal? Então, vai ser importantíssimo de acompanhar. O DXY aqui deu essa correção, mas tá uma briga aqui agora, ainda é uma tendênciazinha de alto aqui, tá? Importante lembrar. A gente fez uma explosão aqui do preço aqui, do índice aqui, no caso, né? E a gente tá aqui agora, né? Buscou uma base nessa região dos 100 pontos aqui e estamos aqui agora subindo. Vamos ver se DXY vai conseguir, né? Se vai perder essas regiões aqui. E se começar a perder os 102 aqui, fica muito bullish pro mercado, tá? Mas tá numa região que eu considero bastante perigosa. Esse P500 tá esticado também, tá? Com divergências também na RSI. Então, é bom vocês gerenciarem o risco de vocês, tá? Eu acho que sim, é importante tomar. Apesar de estar bullish o Bitcoin no curto prazo, tá? Eu acho que vocês têm que cuidar pra não ficarem... Gerenciar o risco, tá? Inclusive, fiz conteúdos pros membros sobre isso, sobre gerenciamento de risco lá. Fiz alguns importantíssimos, sobre parcial, por exemplo. Que é a técnica que eu uso pra não perder nos trades, tá, pessoal? Pegando minha primeira parcial, minha estratégia, sempre conseguir mitigar o meu risco pra não pagar stop, tá bom? Então, é importante vocês gerenciarem e estudarem os conteúdos pra você ficar por dentro aí, tá? A semana vai ter bastante coisa aí, pessoal. Tô mais focado aqui agora. Vou conseguir trabalhar nos conteúdos que eu tinha planejado, tá bom? Então, é isso. Deixo vocês aí uma boa semana. Não esqueça de deixar o likezinho pra apoiar se você ainda não deixou. Comente abaixo se tá fazendo também, que tô curioso pra saber de vocês. E a gente se vê dependendo da movimentação do preço do Bitcoin aí, tá bom? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Falo say no, it's an orange comb Purple text